Hoje é o dia da minha saudade As crianças brincam todas satisfeitas O Papai Noel lhes trouxe presente Mas meu papaizinho há anos atrás Jesus o levou eternamente Mas Deus assim quis levar papaizinho Seu tempo na terra havia vencido Pra mim não existe mais Natal alegre Porque eu perdi papaizinho querido Mamãe sempre faz a ceia de Natal Mas tudo é tão triste sem meu velho pai Queria ter ele juntinho de nós Pra mim não existe outro presente igual Já faz mais de um ano que ele partiu A minha alegria não é mais fatal Meu Deus o presente que eu mais queria Era papaizinho o dia de Natal Mas Deus assim quis levar papaizinho Seu tempo na terra havia vencido Pra mim não existe mais Natal alegre Porque eu perdi papaizinho querido Que eu mais que diante o dia de Natal Que eu mais que ele partiu Eu mais que ele partiu Eu mais que ele partiu Abertura